A Liminar que afastou cerca de 50 funcionários demitidos da empresa Nokia foi suspensa. Marquise Pereira. Mariana, a Procuradoria do Trabalho tinha entrado com um pedido de suspensão da Liminar no dia 16 de dezembro do ano passado e hoje saiu a decisão. O Tribunal Regional do Trabalho decidiu que os funcionários devem retornar às suas funções. Provavelmente ou amanhã ou na sexta-feira já sai o mandado de reintegração e esses trabalhadores, esses 46 trabalhadores serão reintegrados na empresa, talvez antes do carnaval. A Procuradoria do Trabalho também investiga outras denúncias de que outros funcionários teriam sido demitidos por apresentarem lesões por esforço repetitivo. Marquise Pereira para o Jornal em Tempo. A Polícia Federal prendeu quatro traficantes que traziam 40 quilos de cocaína pura do interior do estado para a capital. A droga era transportada neste táxi que também foi apreendido com mais outros três veículos. Os 40 quilos de cocaína pura trariam lucro de mais de um milhão de reais aos traficantes. A droga teria entrado no Brasil pelo município de Tabatinga, através da tríplice fronteira com a Bolívia e Colômbia. Além da cocaína e dos veículos, os traficantes também importavam 34 mil reais em espécie. O que eles iriam fazer? O modo desoperante. Eles iriam à cidade de Manacapuru resgatar certa quantidade de droga, a que foi apreendida, os 40 quilos, e posteriormente trazer via rodovia, passando posteriormente pela ponte de Iranduba, Manaus, a ponte do Rio Negro, e deixar em alguma residência aqui em Manaus, para posterior encaminhamento para o Nordeste ou para a Europa, para os Estados Unidos. Antes da prisão, o grupo tinha ido passar o final de semana em Manacapuru. A quadrilha vinha sendo investigada pela Polícia Federal desde o final do ano passado. O grupo foi preso na última segunda-feira, por volta de uma e meia da tarde, perto da ponte Rio Negro, em Iranduba, quando voltavam de Manacapuru. De acordo com a polícia, a quadrilha morava em condomínios de luxo na capital. Pelo menos 5 mil homens vão trabalhar nas ações de segurança durante o Carnaval. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 200 novos PMs vão trabalhar na segurança da capital e nas cidades do interior, como Itacoatiara, Maués e Parintins. Outros 1.500 homens devem reforçar o efetivo. No total, serão 5 mil PMs. A operação começa amanhã e vai até a terça-feira de Carnaval. Olha, um dia depois de o presidente da Câmara de Vereadores de Manaus prometer descontar o dia de trabalho dos parlamentares que faltarem nas sessões, quatro não compareceram e nem sequer justificaram a ausência hoje. O painel eletrônico mostrou a ausência de seis dos 38 parlamentares na sessão desta manhã. Segundo a presidência da Casa, os vereadores Maçami Miki, do PSL, e Cida Gugel, do PRP, estão com problemas de saúde. Já os parlamentares Homero Leão, do PHS, Leonel Feitosa, do PSD, Marise Mendes, do PDT, e Paulo de Cali, do PSDB, faltaram e até o fim da manhã não haviam apresentado justificativa. Os outros vereadores que não justificarem, eles têm até o final da nossa sessão para justificativa, serão descontados se caso não tiver justificativa plausível. O desconto por dias não trabalhados acabou se tornando tema dos discursos no plenário. A presidência da Câmara não tem que estar aqui fazendo chamada como se fosse o início de aula. Nós fomos eleitos para estar no parlamento discutindo a cidade. Nós fomos eleitos para estar presente aqui. Independente da questão salarial, tem um compromisso muito maior. O salário de um vereador é de R$ 9.200. Para ele não ter desconto, precisa comparecer em apenas três sessões por semana, com duração em média de três horas cada. O corregedor da Câmara, vereador Hilton Lira, informou que só vai tomar conhecimento das justificativas dos faltosos amanhã. Autoridades de saúde fazem mutirão para vacinar haitianos. A ação é uma tentativa de evitar que o Brasil registre casos de doenças que já foram erradicadas. Nadine precisou tomar algumas vacinas que ainda não tinha recebido no Haiti. É muito importante para prevenir, para prevenir fiebre, por exemplo, e dengue, muitas coisas que nos podem detener, é muito importante para nós. Nesse abrigo, mais de 40 pessoas foram imunizadas, a maioria mulheres. Por aqui já passaram cerca de 150 haitianos. Boa parte chega com a imunidade baixa, por ter passado fome durante a viagem. Também nós tentamos ajudar naquilo que é possível, seja tirar os documentos necessários para os trabalhos, encaminhamentos de trabalho, e também encaminhamentos médicos, quando há pessoas que necessitam também. Hoje, um relatório foi apresentado aos estudantes da Fundação de Medicina Tropical sobre a saúde dos haitianos que estão em Manaus. Nós tivemos cinco pacientes com HIV que foram internados aqui na Fundação de Medicina Tropical. O atendimento é o mesmo atendimento que se dá, mas a gente está precisando capacitar as unidades para que elas possam atender esses pacientes sem criar um serviço paralelo. Cinco deram entrada com HIV nos últimos meses e são monitorados. Em Tabatinga, a Fundação de Vigilância em Saúde trabalha para evitar casos de cólera. A seguir nível do Rio Negro preocupa quem mora em Palafitas e as inovações das escolas Aparecida e a grande família para o Carnaval 2012. Nós voltamos já. Tchau, tchau.